Colocar aqui pra prensar eles no meio Ó, eu tô aqui no Bad North Bad, Bad North Bad North É isso Que é Joguinho de estratégia que eu comprei na Steam aí, tava baratinha E eu achei da hora, eu joguei um pouquinho Mas é isso Vai ser, vai ser vídeo disso Fiz uma campanha aqui, mas eu vou criar outro E... Deixa eu ver quem que eu vou aqui Ah, e é muito foda que eu comprei Deluxe, né, acho que foi tipo 4 reais a mais Se eu achar, eu vou botar aí E é literalmente isso aqui Literalmente uma coroa Eu achei incrível isso Eu vou botar no normal mesmo, e é isso Basicamente, é Eu tenho meus esquadrões, que são esses bichinhos aí E cada esquadrão tem um general, né Que corresponde a um esquadrão Vão vir os inimigos, eu tenho que mexer as minhas tropas e defender as ilhas E você pode ver que tem essas construções aí Quanto mais construções eu deixo intactas, mais dinheiro eu ganho Tem que basicamente defender Eu posso posicionar minhas tropas aqui do jeito que eu quero E é isso, mano Tem que defender o bagulho aqui Para os malucos virem Eu geralmente não gosto de colocar Eles direto na praia Porque eles podem ser empurrados pelo barco E pode acabar morrendo Por besteira Então eu gosto de deixar sempre um espaço aqui Os caras vão vir pelo mesmo bagulho Essa primeira fase é bem fácil Só pra mostrar mesmo como é Agora já tá vindo mais Aí, ó Tá vendo que as minhas carinhas caíram? Essa não é da hora Eita porra, maluco perdido Aí Bem fácil, bem de boa Ganhei 4 conto Dá pra comprar um salgado já E esse jogo, ele funciona por turnos Então pode ver que eu tenho só dois comandantes Então eles Eles foram numa ilha Então eu só posso Jogar com Uma vez por turno E sempre que eu termino meu turno Vem essa onda aí De morte E tem os upgrades Que tem upgrade De classes Então eu posso ter lanceiros Infantaria e arqueiros Pra qualquer Classe que eu tiver Que é padrão Então No caso os meus são padrão Então eu posso melhorar os dois Vou levar logo eles pra lá Oh, esse jogo é muito bonito, velho Vai, velho Aí Porra, tá vindo mais Vixe, mano Tá vindo mais ali Vou levar isso aqui pra cá Tacou minha casa Mas tá de boa Eu acho Mata, mano Vem Aí Dá um dinheiro bom, hein Vai, vai dar pra melhorar Eu acho Que eu vou colocar Asqueiro Eu acho que é bom Ter um De longe Ó, aqui é o seguinte Essas bandeirinhas aqui São Outros comandantes Então Eu vou nessa aqui Pra mostrar Tem um comandante aqui E eu posso ajudar eles E aí se eu ganhar Eles ficam fazendo parte do meu exército Eu já tenho duas infantarias Infantaria não Infantaria é o da É o mais Com mais upgrade Mas eu tenho duas normais E um arqueiro agora E aí eu posso colocar Os meus arqueiros No High ground, né E aí eles vão atirar nos carinha Não vão matar nem nada Porque eles estão de escudo, né Mas Já ajuda Atrasar eles Mais Colocar aqui pra Prensar eles no meio Vixi, meus Tem arqueiro pra eles No meio agora Dá pra derrubar É Os caras com Com Vixi, morreu dois ali Com os arqueiros Mas tem que ter os arqueiros Muito mais Muito mais Upgradado que O arco deles Que é muito mais potente Mas Como meus Tão bem ruim ainda Não dá Mas já ajuda Já dá pra matar de longe Vamos ver como é que Eles vão Espera aí que os carinhas Estão tomando aqui Vou botar Enquantaria Vai tirar os arqueiros Porque eles só estão tomando de graça Aqui veio Escudo Vou botar aqui Vou botar esses aqui Na frente Deixa eu botar atrás Falar a verdade Pra eles não Saírem Ae Ó Da hora essa ilha Com Essa Caverninha aí Sei lá Pra galera aqui E esses caras aqui atrás Só pra Falar que eu não botei Os arqueiros já estão Metendo Olha a desgraça Nele Pronto Tem bativa aqui Ninguém em volta Só tem escota Aqui O cara foi cutucado na bunda Ali Eu boto Esses E a infantaria Protegendo Essa praia Pronto Pronto Agora eu boto Em geral Pra cá Porque eu vou botar Esses aqui E os normalzinhos No meio Pra Tancar mais É isso Muito bom Nesse jogo Ó Já tô bem Foda aqui Peguei Dois itens É Um eu botei Nos meus lanceiros Que Eu consigo usar Lanceiro Duas vezes Eu consigo usar Ele por dois turnos Sem Ele cansar E o outro É esse aqui Que se algum Dos meus comandantes Morrerem Eu consigo reviver Eles uma vez Vou nessa ilha Que tem outro item Parece ser boa E tem um inimigo novo E é isso Olha Eu botei level 2 O meu lanceiro O meu zaqueiro Também tá no level 2 Tem um com level 1 E Esses aqui Tão level 1 Eu acho Não Tão level 2 Esses aqui Tô bem foda Tá ligado Ae pai Meu Deus Caralho Mano 20 parque inteiro Dentro desse navio Velho Nossa Tá vindo outro ainda Meu pai Peraí Bota Os dois arqueiros Tá aqui Eu acho que vai dar bosta Isso aqui Tá de boa Tá de boa Tá de boa Peraí Ae ae Sou foda Pô Tá aí Mano Vindo mais Botar esses Aqui atrás Eles vão vir Aí matei Eita porra Que isso mano Maluco gigante Aqui Só com medo Acho que vou usar O poder Mano Peraí Tem um Vai 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 Ai mano Para forte Véi Mata Pô Ae Nossa Tá vindo mais Ah passou A minha habilidade Vem né Acho que vou fazer isso mano Vou botar Aqui Vamos lá Matei um Eu vou pra cá Matou ali Ae Nossa velho Tá intenso Essa p*** Não Nossa senhora Peraí Segura 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 Bota ele aqui No meio Nossa Acho que ferrou Em mano Ferrou demais Velho Nossa 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 Mano Cara Vai matar Mazarqueiro Pega ele Consegui Consegui Bota Aqueles ali Mata P*** Mãe Esse eu não vou ser Comido Vivo Tá Todos os tipos De bicho Possíveis Nossa Tem uma Casa enorme Mano Uma igreja Vai dar mil reais Se eu pôr essa igreja Os caras vão ficar parados Aí vão morrer De atalho Matar uma m*** A merda dos meus arqueiros Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pera Vê aqui O que eu fiz aqui Não Botei errado Volta Ai mano Terrateiro aqui Vem Nossa Que Deus Vem Pera 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 Calma O que eu faço aqui Já sei Já sei Vira pra lá Porra Ih foda Ai mano Nossa fodeu Mano Nossa Fiz muita bosta Velho Meu Deus Eu fui Massacrado Como que eu acho que dá Não Não Tá de boa Tá de boa Porra é essa Ai Vem Porra Esse cara Queima Queima a casa Não Porra Caraca Doido Tem um bicha Nossa Viver um Vai viver esse aqui Mano Eu acho Viver esse aqui Vale mais a pena Que merda Velho Queima Queima Queima